Eu estava conferindo aqui, Teresina está fazendo nesse momento 30 graus, a sensação térmica deve estar um pouco maior, mas é unanimidade que o clima melhorou um pouquinho. O Piauí entrou nos últimos dias num período considerado pré-chuvoso. De acordo com a meteorologia, as condições de tempo quente e seco devem melhorar. Esse fenômeno será mais intenso em 141 municípios do estado, que estão sob alerta de chuvas fortes. O alerta é emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia nesta terça-feira, dia 12. O Ayrton Costa, que é diretor de Prevenção e Mitigação da Defesa Civil, comentou sobre essas mudanças. Vamos acompanhar. As condições temporais sobre o estado do Piauí nos últimos dias foram marcadas por instabilidades. Um sistema frontal, vindo do Atlântico Sul que adentrou pela Bahia, provocou nuvens de temporal. Na faixa do extremo sul, faixa serradeira e sertaneja, avançando pelo médio Parnaíba, avançando pelos territórios dos carnobais e cocais. Essas chuvas, muito bem-vindas, infelizmente são episódicas, porque sistemas frontais são de curta duração. Inclusive, as autoridades meteorológicas emitiram alertas ou avisos de risco. Um de padrão laranja, circunscrito ao sul, cerrado e sertão, e outro de padrão amarelo, que atingiu a capital. Tanto que a chuva na capital foi bastante expressiva, segundo o INMET, 30 milímetros de acumulado. E quais são as condições futuras? Esse sistema frontal está perdendo força. É provável que ainda a gente possa presenciar, próximo da capital, na faixa metropolitana, alguns episódios de chuva fraca. Mas não esperemos grandes temporais. A tendência mesmo é de estabilidade no céu e de tempo mais quente e mais seco nos próximos dias. Exceto o ano, a faixa do extremo sul, onde a temporada chuvosa já começou.